Over All Vamos para a disputa do Over All Quem que vai ser a grande campeã? O Ernest Peter Senior Acima de 1 metro e 63 A campeã foi a Luísa Gomides Não chega mais Luísa Gomides Vai estar nesse duelo Com a Tati Cleuri A Tati Cleuri Foi a vencedora Na categoria até 1 metro e 63 As duas lado a lado E agora fico com os árbitros Essa difícil decisão aí Queridos Parabéns Agora a disputa do lateral Categoria 1 Totalmente de frente O quadro do baltaçou de direita e esquerda De costas Três passos até o final do balta De costas Colabéns Um quarto de volta a direita De frente. Caminhada até a linha da frente do palco, da visão da frente. E bem pelas posições, por favor. O quarto de volta, os dois direitos e o outro esquerdo. O quarto de volta, os dois direitos e o outro esquerdo. O quarto de volta até o fim do palco, canalizando o palco. O quarto de volta, os dois direitos e os dois direitos. E sobre uma salva de palmas caminhando até a linha da frente do palco. Muito obrigado, essa foi o overall da categoria Wealth. Podem retomar ao best game. Já já a premiação então do overall feminino. Vamos agora conhecer a grande campeã do overall wellness fitness. Vou chamar só a vencedora, hein? Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, a grande campeã. Troféu ali, olha o seu troféu aí. Ó. A Thay campeã sul-americana, né? Que isso? Vamos lá. Campeã então dessa edição de 2019 do overall. Vem pra cá, Tati Cori. Vem pra cá, Tati Cori. Vem pra cá, Tati Cori. Valeu, Tati. Obrigado. Parabéns.